Perdo, perdido com os criado cruzeiro do Neymar Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso E essa aí, canção? E essa aí, Balecim? Já sabe essa, Balecim? Ó, vamos ouvir, gente, ó. Essa aí pra cantar, vai lá. Música E as gafas, nós vamos virar. E as gafas, nós vamos virar. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. O mosquito está voando, ele mira qualquer. Zum, 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 zum. Música Sem fugir, sem parar, sem vacilar. Vamos unir nossas forças e lutar. A patrulha chegou e o medo acabou. O mosquito vai ter que fugir. Água parada, não vamos deixar. Água parada, não vamos deixar. A caixa d'água, nós vamos tampar. A caixa d'água, nós vamos tampar. E as gafas, nós vamos virar. E as gafas, nós vamos virar. O mosquito está voando, ele mira qualquer. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. O mosquito está voando, ele mira qualquer. O que é isso? 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 O que é isso?